Ah, sentes-te de alguma maneira, tipo não, esta merda começou toda mano, eu estou onde estou e o caralho mas, por exemplo, tu sentes alguma cena do género frustrado do género não estou a falar, para já não vou tocar nesse assunto, mas é o frustrado frustrado no que toca a ser conhecido só pelo José da Branca pá, não eu não vou dizer frustrado porque é uma palavra forte, sim, também ou assim, uns momentos que um gajo sentia-se mais naquela cena de, pá, fodido meu o gajo ficou ficou aqui arrumado para um canto, pronto não é por culpa de alguém que eu também me deixei ir assim e também porque precisava, estás a ver? porque um gajo precisa trabalhar não vou andar atrás de ninguém nem à sombra da puta da bananeira precisava trabalhar e foi eu esquecer um bocado aquela cena de vídeos ou o que é que seja de presenças eu, pá, cancelei muita merda porque não pessoal de escolas e o caralho ei, não podes vir e não sei o quê e eu cancelei essa merda toda porque eu já não tinha paciência, mano não é eu não digo paciência mas é tipo já não fazia sentido na altura pá, já tinha passado boa da tempo dos trondões e fazer presença numa escola tipo, já não fazia não fazia sentido eu ia estar ali só numa de ei, ia dançar água ou não ei, tirar umas fotos mano, não fazia sentido por mais que eu ganhasse estás a ver tinha que trabalhar não dá hipótese e pronto pá, foi por aí não é o frustrado mas tipo houve gente que eu achei que cagou um coche estás a ver e já te falei sobre isso tipo a gente sabe o que é que falámos pronto, não interessa e sentiste que foste posto de lado é para mim? é pá, lhe anda a mão fiz que te foste posto de lado senti um bocadinho tipo vou-te explicar senti a cena de só chama o Zé quando precisar estás a ver? pá tu por mais imagina põe-te no meu lugar tipo já não fazes vídeos à boa não estás com essa pessoa à boa ou com aquela ou com outro não interessa quem e de repente pá, aí tal olha, não queres entrar aqui e depois tu entras fazes a cena e o caralho mano está se for preciso dois anos sem dizer assim pá, como é que é? não vais fazer uma cena não vais isto não vais aquilo está tudo bem pá, para mim mas está bom está tudo bem não é a cena de estar todos os dias a mandar mensagem que eu não não preciso disso ainda te liga algumas vezes quando supostamente um gajo estava chateado entre aspas mas eu percebo a tua parte porque tu tens tens as tuas cenas mano eu não te vou estar sempre e foi o que eu já te disse eu não te ia estar sempre a chatear porque eu nunca quis ser isto é um bocado mas eu nunca quis ser a sombra de ninguém estás a ver? sim a cena é essa e o pessoal que estiver a ouvir isto pronto acho que deve entender isso por mais que eles peçam que eu faça vídeos contigo ou que faça isto ou aquilo eu faço mano só que eu não quero estar a fazer a fazer para os outros estás a ver? como já fiz tipo sabes perfeitamente eu vou dizer que isto é uma cena que o pessoal sabe mas tipo eu tive muito tempo com a Dark Studies com o Ruben e hoje em dia eu falo com ele se eu preciso não estou pá sinto um bocadinho aquela cena de não estou bem bem estás a ver? mas também pá não quero estar mal com a pessoa estás a entender? porque não sou assim não sou assim mas é o que é não sei não quero estar a aprofundar mais senão eu vou aprofundar a Tótelo por aqui adentro sabes que está na vontade para aprofundar não mas é a tal cena eu não quero ser a sombra de ninguém quero fazer a minha cena e quero que o pessoal curta aquilo que eu faço não é não é pá eu sinto muito que as pessoas me pedem para ah não fazes uma cena faz aí uma cena com o Alexandre caralho mas eu atenção no que toca a isso fazer uma cena comigo mano é tal assim eu já eu quero dizer isto sem parecer muito muito filho da puta mas tipo eu estou num patamar em que fazes vídeos comigo é óbvio que te vou dar vou dar mais cena para depois tu criares o teu e fazes as tuas coisas percebes? não é dizer as coisas para o que é? a exclusão sim claro pá mas é fudido para mim é fudido porque fiquei deixei-me eu também me deixei sou sincero sim isso sim deixei-me à parte pronto e também são escolhas são escolhas já porque tu se se estes à risca eu acho que tu estavas ao mesmo nível que eu eu acho pá eu percebo aquilo que tu me dizes e já muita muita gente me disse o mesmo que se calhar eu conseguia fazer uma cena minha e que pá mas já não sei deixei-me foi um bocadinho por aí também entretanto ok começaste a trabalhar pá o trabalhar também me ocupava boa de tempo estás a ver? sim 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 e um gajo tipo eu ainda hoje em dia só tenho fim de semana não tenho assim e agora estou na cena pronto faço umas tweets e o caralho mas é pá custa-me boa mano porque eu chego boa de cansado a casa quem é que te disse para fazer tweets? quem é? quem foi o Alexandre? e qual é que é o nome da tweets? o Zé da Branca pronto malta bora